Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa quinta-feira exatamente, quinta-feira aí mano, quinta-feira é dia 10 mano, dia 10 caralho, aniversário hoje mano, não vou falar quantos anos tá legal, mas tô fazendo aniversário hoje mano, tudo tá de boa, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho aí, se inscreve no canal pra pegar 300 mil seguidores, vamos ver quem se trouxa aqui, fala é E aí patrão bom, tranquilo, tranquilo, e esse, não tenho nada contra não, tá legal, mas e esse monte de pai de santo aí, então rapaz, também queria saber viu, tranquilo, 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 sou senhor não irmão, carai, tem alguém dormindo aqui no sofá, ô mamador, mamador, cadê esse monte de pai de santo aí mano, que pai de santo carai, monte de cara de branco aí carai, que mesmo cara, pega visão, pega visão, Esse dela é o Snyder, ó, aquele ali é o Snyder, aqueles dois ali é os mano, que eu fiquei mandando vigiar ali na frente, tá ligado, entendi, entendi, aí você mandou eles ficar de máscara olhando lá na frente então, exatamente Ah, então exatamente, aí, aí, e eu ali na escada ali, escondidinho no muro, quem chegava aqui, eles mandavam lá pra trás, tá ligado, entendi, entendi, e aí, tá de boa, depois a gente tem que conversar, cadê, tem grana aí? Aí tem, lucrei acho que uns 200 contos já Demorou, passa aí Caraca, que tanto de gente tem aqui, mano Que isso, velho Tomara que já tenha vendido tudo As paradas aí, né Vendeu, mas tem mais mil ali pra vender ainda Que os caras buscou Demorou, demorou, tem que vender esses negócios tudo aí, mano Cara, receber o telefonema vai aparecer um trouxa aí, mano Aí, paizão Paizão, caralho, mano Porra de paizão, cara Alguém encomendou o armamento? Eu comprei, pô, duas pistolas pra mim Já vendi, só pra testar, tá ligado Ah, tá, não, o cara tá falando pra mim aqui Que vai entregar armamento, já entregou então Não, eu vou entregar mais duas pra mim que eu comprei de novo Tá, passa o dinheiro, seu trouxa Vou ficar aqui na laje aqui, igual um trouxa parado Qual que manda, qual que manda? Porra, qual que manda? Celular, mula Não, mas qual conta? Ah, dois, velho Passa tudo, passa tudo, caiu dinheiro, mano Vai, vai Mano, aqui não consegue o que, hein, mano Limpa a sua conta toda, tio Eu não consigo, não consigo O que você não consegue? É no celular, mano Vai logo Mas não consigo, porque eu não consigo Sei lá, meu celular tá travado Eu não consigo colocar a conta, velho Diminui o celular, mano Deve ser... Diminui a sua visão, tá ligado, porra? Deve ser o problema da sua cabeça, seu trouxa Passa o dinheiro aí É, você vendeu o celular? Pegou um tijolo, mano? Chegou aí Não consigo não, velho Não, 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 não é 200k, mano Não, não é 200k, não Fiz a conta aqui, pô Ah, fez conta aqui, hein Olha lá, hein Depois eu vou dar a verificada ali, mano É isso mesmo, pô Pode ver quatro aluguel Demorou, demorou, demorou Deixa eu ir ali, deixa eu ir ali Passa Tá, tá Quanto que... Quanto que você tem? Parece que você tá com camisinha, mano Caralho, velho Cadê? Tem mais grana aí? Tem mais grana? Tem, tem Eu vou lá sacar no... Passa, passa pra mim dois aí Eu vou... Vou fazer o seguinte Vai chegar um trouxa aí Que eu achei que tinha morrido Mas não morreu, não Deixa eu te passar a visão Beleza, Goku Goku Acho que ele levou dinheiro, Goku Deixa eu te passar a visão Mas conseguiu 50 colete aí na parceria também 50? Mas de graça? Aham Pega a visão aqui Vou te passar a visão Os caras do colete e da lavagem chegou aí, tá ligado? O cara deve ter dado a mamada esse trouxa, já vê, velho Nós trocou aí a info Por colete Chega pra cá Trouxa de coisa ali ouvindo tudo, porra A lavagem pra nós sai 15%, tá ligado? Sim Os caras lá, entendeu? Aham Nós conseguiu os caras pra lavar pra nós por 10%, tá ligado? Sim, sim Nós conseguiu mais 50 colete E mais desconto na hora de comprar o colete, tá ligado? E fora exclusividade, tá ligado? Sempre os caras vão estar vindo comprar droga pros moleques dele, entendeu? Entendi Aí trocou isso pela rota, tá ligado? Ah, então ele sempre vai ter a rota, então? Isso, exatamente Entendi Aí você que negociou isso aí Fumaça Viu mais uma fumaça, tá ligado? Entendi Mas você explica fumaça que ele deve lembrar melhor, tá ligado? Você que rolou mamada, mas você não quer falar, mano Tá de boa Mamada o caralho, tio Nossa, 50 coletes de graça, mano 10% hein, 10% hein 10% o que? A lavagem, 10% pra nós Nossa, o caralho, mano O outro tava querendo cobrar 15% Exatamente Demorou aí sim, então tá bom Tá de boa Passa a visão colete da lavagem Tá de boa, tá de boa Passa a grana, eu quero grana, mano Calma aí que eu tenho que ir lá no banco Mas aí eu quero grana também Ó, seus trouxa Eu já falei pra vocês não deixar os caras aqui, mano Que aqui não é pra ficar mostrando todo mundo Olha o tanto de gente que tá ali, olhando pra cá, mano É, verdade Mas aí É, esqueci o que eu ia falar Deixa um pouquinho aí, ó Boa, boa, boa Mamador tem mais, hein, mano Tá ganhando de você, hein Eu não, mano Só tô 40, 40 Ixi, eu não Olha isso Eu falei, mamador Ele tá falando que é ele, velho Ah, não Caralho Caralho Tá se doendo, porra Sou eu, caralho Ixi, não sou eu, não Mas aí mesmo que laça a cara Sirene aí, sirene aí, ó Que esperto aí, caralho Pegou uns caras de helicóptero aí Falando que Estelionatário Que tem contato lá dentro da polícia Que queria fortalecer a gente Aí eu falei assim Ah, mano Essa parte aí Eu não tô resolvendo não, mano Tá, depois a gente vê Eu já tenho um policial também Tá tipo Mano, é que cara de terno ali Vai sair nunca dali, não? Então aí você tá ouvindo a conversa, pá Faz de boa Calma aí que vai chegar um trouxa aí Quando chegar você vai me dar um toque aí Deixa eu guardar as coisas ali Calma aí, guys Daqui a pouco chega um trouxa aí, mano Um trouxa vai chegar aí, mano Deixa eu ver aqui Que tem esses dois caras aqui Ou a gente vai descer pra rua, mano Deixa eu ver aqui Vocês aí tá Querendo mandioca? Os caras falam ali Entendi Não, a gente tá querendo chefe aí, mano Você quer do morro da mandioca aí? É nóis, é nóis, é nóis Fala aí Então, pai Tava querendo fazer uma parceria aí com vocês Dá o papo A gente só pede uma coisa pra você, mano É fidelidade com nós Sei lá, sempre só comprar com nós Mas depende do que você vende E o valor, né, irmão O valor É um preço bem baratinho aí pra todo mundo Todo mundo não, né? Porque a gente não vende pra qualquer um Exato A gente só põe os aliados aí de fé É isso Entendi Calma aí Esse cara tá com vocês? Negativo Então mete o pé, irmão Vem cá Vem cá Vem cá Quem é esse aqui? Quem é tu? Foi eu, mano Foi eu, Buil Ah, tá, Buil Vai, vai, tá, com o nome Ah, tá, caralho Não tá no traste também? Acho que ele tava pegando mandioca ali Fala aí Ah, tava pegando mandioca ali embaixo Isso aqui tava louco pra subir na mandioca aqui, pô Tem várias ali, depois Bota lá nas costas lá de boa, mano Ele vai lá pegar as mandioca Fala aí, fala aí Qual os produtos você vende aí, mano? Nós vendemos uns brinquedinhos de furamoletom aí, tá ligado? Entendi, entendi E quanto é que tá o valor desses brinquedinhos? Nós tem o de alto, médio e baixa De baixa aí tá quanto? A baixa tem a comum E tem a mais avançadinha A comum tá 70 E a mais avançada tá 90 Entendi As duas vêm com 100 balas Então, irmão A parada é o seguinte Chegaram já primeiro já, tá ligado? Aham Chegaram primeiro, metendo a mesma oferta, mano Então, como é que vai ficar essa parada? Tá ligado? Vai de vocês, mano Então, aí Aqui, quando vir com nós aqui A gente preza pela velocidade E o melhor atendimento do cliente, tá ligado? Entendi, entendi Mas pra gente saber disso A gente tem que, tá ligado? Testar os dois, né, irmão? Isso aí, mano Pra gente chegar no melhor, né? Então Só pra você que o nosso instrumento é de qualidade Tô ligado, tô ligado Sempre as peças mais importadas Melhor peça Melhor pólvora que a gente faz aí A A Sentindo aqui que a moça aqui tá meio Alterada Ela tá um Produto muito bom Entendi, entendi Nossa, a pólvora sempre da melhor qualidade Então, mano A parada é o seguinte Eu posso pegar seu número aqui Depois a gente vai pedir um carregamento aí Pede pra você E vamos testar essa coisa aí, mano Aí depois vamos pedir também pro mesmo cara Dependendo como é que vai ser o atendimento A gente define aí, tá ligado? Tranquilo Demorou Passa o seu contato aí, então Hum, mano de trouxa Caralho, calma aí Eu acho que eu fiz merda no celular aqui Não, tá certo Deixa eu ver Ué, mano Fala seu número aí Chegou aí certinho? Chegou Então Aí depois eu vou dar um toque aí Eu pedi um carregamento aí Qualquer coisa, demorou? Tranquilo, pô Deixa eu ver se chegou aqui certinho Ixi Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Ah, porra, metendo no louco, caralho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Imagina, porra Quer levar mandioca logo não? Já que vocês vão descer, porra? Não, ele mandioca só a conta ali, ó Só com o braguel aí Não, se quiser levar mandioca aí Tem bastante aí, caralho Pega a mandioca lá Pega a mandioca lá Pega a mandioca no canal lá Exatamente Tá vendendo bastante mandioca aí Aqui, Zé, tá vendendo Cadê, cadê, cadê? Vocês vão fazer o que aí? Vai lá no hospital Aonde? Vai lá no hospital Fazer o que lá? Ir lá no médico, pô Tomei ruim de saúde Demorou, demorou, mano Ô, parada seguinte Parada seguinte, mano É, você tá vendo meu pé aqui? Dá uma olhada no meu dedão rapidinho aqui Tá conseguindo ver meu dedão aqui de perto? Tá vendo? Deixa eu ver O que tem? O que tem com seu dedão? Olha aí, olha aí O que tem, velho? Olha aí, caralho É, meu gordinho, é não? É não, porra Olha aí, caralho Olha aí, porra Sai, caralho Mandei olhar, porra Não quer olhar? Porra, mandei olhar Porra, dedão Tá metendo o pé, caralho Porra Parece doido, tio Vambora, vambora Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá a favela aqui dentro Aqui rapidinho Adoro aquela bicuda Pra cair logo, mano Tá metendo o louco Tá tranquilão aqui Tinha um L aqui no meio, velho Ó, pousar L aqui no campo É 30 mil, hein? Cara, toda hora que pousar L aqui É 30 mil Pra cobrar, mano Porra, aqui é campo Não é lugar de L não Ó, mamadão Ó, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Ó, mamadão Você que vendeu a casa azul Pro cara ali, mano Esse cara é da lavagem, porra Ele pediu... Não, não, não Você foi burro pra caralho, velho Você me deu a casa azul Do lado do nosso negócio, velho Se eu te falar o bagulho Os caras falaram pra mim Que não podia depois Que já vendi, porra Ah, não, velho Você é burro, mano Ó, é só você pensar, velho Porra, mano Mamo a menos, velho Pensa um pouco, caralho Deixa aquela ali pra mim Alguém tem dinheiro Você não ia comprar uma casa pra mim, ô? Comprou o caralho Trabalha, seu trouxa É, ele falou que tinha uma roupa igual a nós Caralho Foi eu, cara Esse trouxa aqui, mano Esse cara correu não aí De cabelo branco, hein? A cara é de idiota Parece que eu já vejo essa porra Opa O que é isso aqui? Olha o papo Minha amor do céu Olha só quem é que tá aqui, irmão Ah, você não tinha morrido, velho? Não, gente, mano Esse trouxa aí, velho Você não tinha morrido, seu trouxa? Você acha que eu morro? Caralho Tinha pego um saco lá com sua cabeça, mano Caralho Então não era sua, não Ficou Ficou estranho Ficou estranho isso, tá ligado? Mas tinha duas cabeças no saco lá, mano É, né, mano? Ah, mas esse cara de terno aí Quem é esse cara aí, velho? Sou eu, pô Quem é tu, porra? Sou eu Ô, mano, vocês não tem uma coisa nova, não? Não, vem lá e resolve com o cara lá O cara te mandou a casa errada aí, irmão Vê aí a parada aí Ó, o que que meu gemou aqui, mano? Não, é, só, pô Tá ligado? Se você pega a cabeça no saco, então, mano É, ele pegou na minha cabeça aí, mano Não, achei que era a sua, seu trouxa O cara botou a mensagem que era a sua, mano Eu nem olhei o saco, velho Cara, ficou muito estranho isso, velho Essa roupa de merda aí, mano Caralho, velho, olha só, mano É, você pintou esse cabelo? Esse cabelo não tava assim, tava amarelo, né? Não, não, não Pera aí, amigos da mandioca Tá ruim, porra Tá falado que você não gosta Tá falado que você não gosta, mandioca? É, eu não Vai comer só, mano Tá de boa, tá de boa O que você tá fazendo aí? Ah, mano, tô de viagem aí, mano E aí, e aí E aí, o que, mano? Tá de viagem aí? Eu conheci aqui, mano Tem cara de palhaço Caralho, notícia já voou já, né, mano Já ouviu, né? Caramba, velho Não dá pra se esconder, não Dá pra se esconder, não, velho Já, já, já chega, mano Daqui a pouco, quem não tem que ouvir, ouve também, mano E aí, tá fazendo o que, seu cabaço? Não, não, só tenho 10 contas aqui só pra comprar um lanche Porra, 10 contas? Já vem ainda me indicando pra cá, velho Não, mano, aí Eu comprei um foguete, mano Tá por que, mano? Tá aqui, pare E eu, velho Virar fogueteiro daqui, não é não, mano? Entendi, entendi Mas tá precisando de um cara pra limpar os banheiros aí Tá precisando de uns caras aí pra, tá ligado? Ficar lá no barzinho lá, fazendo a comida pra nós É um milhão por hora aí, mano Nada, poxa Lá, tá precisando de um cara no bar Tá precisando de um cara aí pra fazer umas paradinhas Tá precisando de um cara pra ficar fazendo comida lá Fritando as coisas lá no fogão Quer saber se eu sei cozinhar com o seu cozinho, mano? Não, olha aí, olha aí, olha aí Ih, trouxa Faz o seguinte, faz o seguinte Vai lá na loja de roupa, olha lá e bota lá Bota a mandioca nas suas costas, vai lá Vai lá, pô O cara tá com a cabeça no saco, pede pra porra Bota uma bermuda também, sou trouxa Não, mas bota a roupa primeiro, ô cabaço Olha só quem tá aí, patatira, cabaço do caralho, mano Chegou aí, mano, trouxa Não era a cabeça dele dentro daquele saco, não, aquela vez, mano Lá, ô caralho Um, quatro, três Lá de roupa aqui, ô, sou moleque trouxa Aqui, ó, aqui, ó Valeu, mandioca Tá vendo aqui, roupa? Vai ser burro, mano Ô, mandioquinha, esse cara aí Esse cara aí é cego, pô Ah, é burro, mano Ah, o cara, sei lá onde que ele tá, mano Deixa ele aí, deixa ele aí Deixa ele coisando as roupas dele ali, mano Já volto com você e vem te fazer umas paradas Calma aí, velho Paralho do seguinte, cês dois Cês dois, tá ali? Tá de boa? Eu tô de boa, só tenho aqui Três de pão com ovo Um energético Fala o seguinte, Titã, ó Vou alugar esse espaço pra vocês aqui, esse barzinho, demorou? Os dois Demorou, não Fala o seguinte Cês vão me dar 30% do que tiver aí do bar, demorou? 30% do lucro Quando o cara chegar aqui, ele vai querer beber alguma coisa Vai querer comer alguma coisa e compra com vocês, tá ligado? Só que eu não vou poder trabalhar muito tempo Porque eu trabalho na mecânica, tá? Ah, cê é mecânico, né, mano Aí eu não sei E você, irmão? Cê tá livre? Também, também Pô, aí quebra Tá ligado, você era mecânico Não, então tá de boa, então Por enquanto eu vou deixar aqui Com o alugado, alugado pra vocês, hã Depois eu quero começar um bagulho contigo Demorou, demorou Faz o seguinte, então, ó Compra já a paradinha aí Já as receitas, tudo certinho Os líquido E bota um uniforme aí pra ficar no barzinho Pra ficar de boa, tá ligado? Aí sempre que o cara chegar aí, ó Não tem nada de graça não É vender, irmão E se alguém falar alguma coisa de errado Dá um toque pra mim, entendeu? Entendeu? Você vai fazer as coisas aqui, beleza? Só vou... Tem, demorou Vai vir dar 30% pra você, né? Exatamente Trinta por cento De tudo que der aqui é trinta por cento aqui do morro Demorou? Ok Demorou Fala o seguinte, passa o seu número aí, ô de branco Será que você vai ficar mais aqui? Qual que é o seu nome aqui? É isso aí Bota um uniformezinho, pá Demorou Já tá aqui já Depois dá um toque, qualquer coisa Beleza Vai lá, vai lá rapidinho Bota aí, trinta por cento aí Só mandar pra nós, demorou? Tá ligado Depois eu te dou um toque aí Demorou, demorou Valeu, valeu, valeu Pronto, aí Arrumamos um cara pra ficar no barzinho aí, mano Pô, dá vida ao bar, né, mano O cara vai fazer comida Vai fazer as paradas, tudo Pô, e essa van aqui, mano? Bati de cara, velho Vai, seu trouxa Vê se o celular apitou aí Apitou, apitou aqui, mano Apitou Ô, mano, de boa Valeu, valeu, irmão Bom trabalho Pronto, deixa o cara lá, mano Agora vai ter um bar meio Esse cara, mano Porra, eu vou dar um retão já, hein, mano Fala aí Tem um barraco aí, velho Cara, tá cheio, mano Olha que mais tem barraco aqui, velho Ô, mano, se você me der esse susto de novo Vou dar um retão, na real, velho Vou mal Fala Opa, se eu não quiser anotar, não Já vou anotar lá Que que é? Quanto é que tá o barraco aí? Cinquentão, mano, cinquentão Pode falar qualquer um ali embaixo ali Que os cara te vende ali, mano Só falar coisas ali de venda, não Te aluga, né, velho Agora tá cinco pontos aí Ah, tu tá de boa Vê aí, vê aí Depois se dá um toque aí Ó, mandiaco Tem um minutinho pra falar comigo, mano? É um minutinho mesmo Pode falar, pode falar Então, mano Eu tô... Eu comprei uma casinha aqui Tá ligado, mano? E... O trabalho que eu tô aqui, mano Não tá me sustentando muito Pra pagar, tipo, os 10 mil Toda semana, sabe, senhor? Entendi Eu falei com o molecado ali embaixo, mano De eu trabalhar de mecânico grátis aqui Pela comunidade, senhor Em vez de... Ué, mas aí você vai continuar sem dinheiro Você é de graça, caralho? Então, mano Ah, tá Você conserta E aí dá desconto no barraco Sim, sim, mano Interessante Isso é interessante, mano Eles falaram pra mim Pra mim conversar aí com você Interessante Vamos fazer esse teste por uma semana aí Se você tiver por aí Consertar a moto dos caras aí de boa Fazer o teste aí por uma semana É, uma semaninha Uma semaninha, vai lá Beleza, mano Valeu Já... Já contratei um cara pra ficar no bar, hein Ele vai pagar 30% aqui pro morro Ué, 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 ué Quer tomar um retom, trouxa? Quer bebida? Ó, tem que comprar rales e mochila, mano A gente vai na cidade lá agora comigo Vamo lá comigo lá Que eu tenho que dar, velho Tenho que pegar minha moto Você que dá, mano Ixi, mano Vai tomar ali um retom, vai Vai tomar um retom, não sabe por quê Chega aqui, chega aqui Porra, mas se você vai com essa roupa aí Vai meter o louco, hein, velho Porra Dá, dá, dá Ruim pra caralho, sou trouxa É, mandioca Calma aí, calma aí, calma aí Não, é porque a gente vai lá na cidade, mano É que tem uns policial já de olho em nós Nessa porra aí, velho Não sei nem porquê, mas tá de olho, velho É porque a gente tá vendendo pra caralho Mas tá de boa É o seguinte, eu tenho que trocar de roupa ali Porra, aí você é foda Como é que você vai, hein Vou tirar a máscara aqui, velho Caralho, calma aí Deixa eu ver Ah, tá, vai esquerda Porra, você é burro, mano O quê? Você não tirou a roupa não, animal Que roupa? Ah, pra tirar, velho Meu Deus do céu, velho Tô meia hora esperando esse moleque burro, velho Meia hora, mano Esperando o cara ali pra tirar a jaqueta Ele não coisou, velho Que moleque animal, velho Deixaram a moto ali embaixo já? Deixou a moto ali embaixo já, ô Que moto, caralho O que vocês vão fazer? Falaram de deixar a moto aqui Eu só vou ali na cidade ali e já volto Ah, tô ligado Deixa lá embaixo, lá na escadaria Lá embaixo, lá Caralho, tá parecendo Parecendo um trouxa que isso aí, velho Ah, só voltei qualquer um Cadê? Eu tô ouvindo só a moto, mano Tem que descer o morrinho e virar a direita Que moto, mano Vamos com um fusta que vocês enrolhei com o cara ali, mano Que cara, mano Um carinha, velho A gente vai pegar essa moto aí e vai lá, mano Calma aí Depois você vai trazer ela Aí, ó Aí, aí, aí Pô, valeu, valeu É isso aí, mano Valeu Pô, se não quiser emprestar Só falar É uma moto de bandido isso aqui, mano Não tem nada de errado aí, não, né Só uma caça, ó Deixa eu jogar, eu tô aqui Vou parar a copa, velho Polícia vai parar a nós, certeza Cê sabe, né Vai dar, né Se eu sou o policial, eu para Por isso que cê não é, né, mano Totalmente Nossa, cê é inveja de Deus ali, mano Sim, sim, mano Vai rezar um pouquinho Vai ser, mano Tem que ser atroxa Ó, cê tá sem rádio Cê tá sem tudo, né É, só tem o meu coração puro Tá, a gente vai na praça ali E cê pega o dinheiro no banco É, não vai ser tu que vai comprar pra mim, não Cê tá doido, pô Cê tem dinheiro aí, mano Sou o seu pai, caralho Quanto que é tudo? Quanto que é cada coisa, sabe? Ah, é baratinho, mano Compra ali, rádio É... As roupas lá, a parada Salve, 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 irmão Eu acho que dá, mano Opa Opa, senhores Desce aí, desce aí, por favor Sai se calma na cabeça, cê Tranquilo, cê, tranquilo Toma aquela abordada já é padrão Vamos ali pro calçado Tranquilo Vambora lá Tranquilo, tranquilo Ô, Steven, empurra a moto dele aí pra calçado também, por favor Se possível, doutor Não só, senhores, a gente tá recebendo vários denúncios de tráfico aqui Sim, sim, sim Vou rodar os senhores aqui, mas eu vi que esse aqui tava de máscara Cê tirou a máscara agora, né? Pode ter E esse aqui tá de máscara também, então a gente tem que... Sim, sim Pessoal, o pessoal usa por máscara aqui, doutor? Tá aqui de novo aí, no cantinho Fica com a mão na cabeça Entendi, entendi, entendi Ô, Chip, pode ir revistando eles aí Vou revistar os revistando Vede pra parede, de costas Ele é de costas pra mim, fazendo o favor de casaco Então, tem que saber quem é que tá falando, doutor Aqui tem muita gente aí, tá ligado? Aqui, ó Ah, sim Fica de boiã aqui Tranquil, eu tranquilo Trouxa do caralho Tá certo, tá limpo, pô Sim, é sempre, doutor Pô, abaixar a mão Isso, pô, abaixar a mão É virar diferente pra mim Se você vir os dois aí, eu cheio Pra usar os braços Esse aqui tá limpo Sim, sim, sim Mano, cessa a moto Passa isso aí, ó Positivo Como é que eu saio, né? Torreão, doutor Posso dar uma olhada do teu RG aqui? Pode, sim, senhor É na bolsa, né? Pode me entregar aqui, não Vou botar a mão do teu bolso aí Tranquil, toma aí Do senhor aqui Contra os seus braços Obrigado, senhor Positivo Toma aí Então, senhor Se não, senhor tá passando por aí, é isso? Exatamente, acabou de sair da loja De comprar comida ali Ah, tá certo A moto ali A moto ali é do meu amigo Essa aí é da moto nacional É do meu amigo Não é nem sua, nem dele Não, não, a moto não As máscaras eram festinha Como é que é? Não, não Só porque a gente tava sem capacete ali, doutor Então tava batendo vento na cara Ah, pra proteger, né? Exatamente Ah, certo, então Seguinte Se eu tenho o número do seu amigo aí Dono da moto Não, mas eu posso falar com alguém que tenha Como é que é o nome dele aí? Posso saber? Então, doutor, aí que tá O mesmo é identificado como Batista Mas eu não sei se é o nome correto dele Mas ele fala ali como Batista Bom, olha só, vamos lá Vou dar um check na placa dele ali Vou passar um pouco E vou ver se realmente Se a moto pertence a alguma pessoa com esse nome Se não pertence É new, é new Essa moto dele É new, doutor É prestada mesmo, doutor Aquilo ali Ah, então tá certo Então tá certo Olha aí Tá certo Caralho Tá de boa e tal, né? Deve estar, não sei Vamos verificar ali Que boa e tal Vocês estavam em direção da onde? Direção do hospital, doutor Se eu não chegar lá há muito tempo, talvez Tava na rua, né, doutor? Ah, é? Tava na rua Então Só esperar, então Sim, senhor, sim, senhor Mas é só esperar Sem essa vida, espera, doutor Puta que pariu Eu só ando com esse trouxa Tem que dar a tomar enquadro Por causa dessa merda Então, ó Estive ali, diz que a moto Realmente não é de nenhum dos dois aqui É de uma pessoa chamada Lucas Weiss Ah, isso aí, doutor É Lucas, é Lucas, é Lucas É que ele dá com o Batista Mas é esse Lucas mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Você conhece, amigo seu? Sim, se quiser Posso chamar ele aqui Mas só vou ter que ligar pra outra pessoa Pra falar pra ele vir aqui, né? Sei lá, decidi aí, Steve Tem a comenta que a reunião é aberta aí, né? Ah, é com os senhores aí Só falar que eu ligo Bom, para não atrasar o lado de ninguém aí Ah, seu trouxa O bigodinho de trouxa do caralho A gente tá liberando os dois aí, então? Demorou Tá certo, eu quero que... Respeita aí os caras falar Então, eu quero que... Não, não, ninguém riu não, doutor Eles não estão sérios aqui A gente tá com muita TRU em aberto Sou trouxa do caralho A gente não podia estar fazendo isso A gente teria que chamar aqui o... O grande de vocês Pra dar a moto, certo? Certo Então, se a moto for roubada aí Vocês estão... Vocês estão no dia de sorte aí de vocês Não, mas não dá roubada não, doutor Tranquilo Se for roubada, não teria parado, né, doutor? Pois, querido Tá certo, então Pode ir lá E como a gente não teve nenhuma denúncia de roubo também, né? Sim, senhor Bom trabalho para os senhores aí Tomara que o seu carro capote, seu trouxa do caralho E aí, o Doutor foi sensacional Deixa você parar de usar máscara aí, mano Bota o capacete Pô, tinha uns três motos É, pô, tinha três motos, fô Bando de trouxa do caralho Acho que eu vou... Mas você é burro, mas também não é tanto, meu filho Pô, mas a culpa foi sua, seu trouxa O cara viu máscara com você Ele falou Ah, eu vi seu amigo mascarado ali Eu parei E mandei vocês descer Aí viu você também Você também tá Não, ele viu depois eu Por isso que ele falou Ah, você também tá Você fala assim Trouxa Nem usar máscara sabe, velho Vamos ali no hospital rapidão Só pra coisar que eu tô meio ruim aqui, velho Calma aí, guys Se eu vou no hospital ali O que que é? E aí, viu aquela nova música lá Que saiu, meu? Vi não, vi não Tá ligado, mano? Vi não, vi não Acabar? Vi não, vi não, vi não Ih, boa, mano Meio burro também, né? Música de trouxa Vambora ali Você quer ver que a gente vai tomar outra abordada ainda Depois voltando no hospital? Não vai nada Você aposta o seu dinheiro que você tem no banco? Eu não tenho nada Ai, fodeu O que que eu ia deixar essa moto? Pô, você vai ter que ficar em cima da moto aqui Vê, senão os caras vão roubar, velho Só vou lá rapidão, calma aí Nossa, vai roubar comida também, né? É, mas os caras lá vão vender lá no bar Pra ficar de boa Segura aí, segura aí Caralho, tô com capacete da polícia, mano Pô, você roubou rápido lá os caras, hein, mano Ué, ué, ué Você pegou um de xerife, seu trouxa Cuidado aí Deixa eu ir no hospital aqui, guys Rapidinho Tô ruim, tô ruim, velho Já volto Isso aqui deve ser um tratamento novo, doutor Você não sabe, ó O cara tem que ficar ali Levitando Deve ser de outro país Ele deve ser de outro país Ó lá, ó, ó, ó Sarai, será que não tem nada aqui transparente? Calma aí, deixa eu passar a mão aqui, velho Deixa eu ver se ele vai cair Carai, tem nada aqui não, velho Tá sempre pendurado pela cabeça Você é louco, o cara tá morrendo, velho Tá, porra Eita, carai Ixi, mano Deixa quieto isso aí, velho Que isso, doutor Tem arma aqui, doutor É um colírio É presente, é presente Posso pegar pra mim? Não, não Hum, que isso, doutor Então eu vou sentar em outro lugar aqui Já que eu não posso pegar isso aí pra mim Caramba, ali, velho Só não deita naquela marca ali Que é do... Sei, 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 doutor Você só caiu de moto? Não, doutor Não é real Nem cai, não O cara falou assim, ó Pega a moto aí e usa Só que ele esqueceu de me avisar um pouquinho antes Aí ele soltou a moto A moto caiu Fui tentar pegar E caiu por cima da moto E aí deu isso Mas tá sentindo doido em algum lugar? Hum, mais na parte do pé ali mesmo Mas nada de coisa, doutor Ah, tá Então eu só vou pegar um jeito Já que você tá falando que não tá doendo Não, tá doendo muito não Ok Sou trouxa O cabelo desse cara, mano Parece um... Parece um refletor, velho Tá de sacanagem que o patatilo vai ser preso, mano Que que esse moleque fez, velho Puta merda, velho Polícia encostou nele ali Esse moleque tá saindo com essa moto que nem é dele, mano A moto nem é dele, velho Essa mula tá fazendo O que é essa moto aí, velho? O que é essa moto aí, ô trouxa? Doido Esqueça a moto Eu achei ali, ó Beleza, aí você roubou na frente da polícia Não, lá tá saindo na rua, né? Caralho, você é trouxa, mano Deixa essa porra aí, vambora A moto é mó boa A moto é mó boa e ela te pega e já era, mano Bora, bora Sai daí, trouxa Qual que é o rádio mesmo, velho? 5-2 Tá gravando, tá piscando Tá gravando, tá piscando Oxi 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 Já é, irmão Ó, batendo a minha moto aí, velho Vixe, pra mim ele nem encostou em você Caralho, seu carro quebrado ali na frente, mano O Porschezinho Zero bala, tá metendo louco, hein, velho É que a tua visão, tá ligado? Continua no bagulho aí, mano Caralho, velho Muitas das vezes aí, isso nem fica assim, mano Fica na tua aí, tio Eu que o que? É Mata pergunta aí, tá ligado? Ela tá de boa Você não tá lembrado de mim, não? Lembrado? Não sei de quem é esse trouxa, não Não dá pra ver? O menino que subiu com a caixa e jota lá, roubada lá Que? Você tá falando o que? Ô, passou o policial Bom dia Bota o capacete aí, velho Você é burro Calma aí, mano Escorregou aqui Bosta aí, velho Vai, vai, vai Tá tudo errado Tudo errado o que, doutor? Você tá sem capacete? É, você tava sem capacete Colocou agora Eu tiro da bunda o capacete Eu tava sem capacete Ele, eu tô com o capacete Eu tava com o capacete na minha mão E esse capacete Vou fazer o doutor da frente aí Não pode isso Ô, aí, não pode não, doutor? Não, não pode não E onde que tá essa regra, doutor? Não tá essa lei? Regra não é lei, pô Então, mas onde que tá essa lei? Que eu não posso usar capacete? É, tô na constituição, pô Que... Que, tá, pô Me fala qual que é essa daí, doutor Não tá valendo, não Tá valendo, não, é? É, eu não tô Não tô sabendo essa lei, não, doutor É, o que? Vou curar a chave se alimentar, hein Ah, doutor Vamos ali Encosta aí, doutor Vamos lá Encosta aí, encosta aí, então Bora lá, bora lá Ah, ele vai ter que me falar Que esse capacete aqui É de coisa, mano Só o menino de terra, rapaziada Tranquilo, tranquilo Deixa ele chegar Eu já vi uns caras desses aí Vem de mandioca Tá, negócio de mandioca nas suas costas Você tá com o mandioca nas costas aí, mano Cuidado, gente E se você gosta de carregar mandioca atrás? E se eu gostar, mano? Ah, cada um, cada um, né? Cada um Exatamente Pô, toma uma multa Porque tá de capacete É osso, hein, mano A moto é... A moto é minha, doutor Pode me dar o documento dela, enfim Passa o seu senhor aí, ó Os da mandioca Puta, que pariu de novo Tomando enquadro, mano Não dá, não, velho Esse moleque atrai polícia Esse trouxa, velho Tudo culpa dessa merda De novo, mano Sem capacete Oi Tem a moto pela planta? A camisa não é minha não Achei ali no meio do lixo ali Eu peguei também Tava sem caminhão Caralho, mano Tô precisando de dinheiro Você teve falado pra mim, mano De pressa de comprar uma blusa Tem alguma coisa na moto, hein? Tem não, doutor Pode olhar aí Pode dar uma afastada aí pra me dar uma olhada Se senhor, se senhor Porra, toda hora Agora tem que ficar tomando um quadro dessas porra, mano O senhor tá dirigente de moto de chinelo, né? Não, o que, doutor? Não pode, né, filho? Porra Moto de chinelo Como que não pode, doutor? De chinelo não pode, não Ah, mas de tênis é pior, doutor É, é, é Esse chinelo aqui é quase igual a um tênis, doutor Ele tem uma alcinha atrás Ô, seu policial Não escorrega Pode falar Tá embaçando aí com o negócio errado com nós O que foi? Acho que tá embaçando com nós aí com o negócio errado aí, mano Tem que desrespeitar, né? Não entendi, não Que negócio errado, cara? Não entendi Caralho, bicho abre a banca pra falar merda, mano Olha isso Tô entendendo Cala a boca, porra Pode continuar Desculpa, doutor Esse cara aí tem problema Ele fala coisa com coisa, esse cara aí Descrisofrênico, hein? Deve ser, deve ser Você tem que tomar cuidado com as amizades, hein? É, é difícil, é difícil Rapaz, ele olhou ali, doutor Já olhei, tá comigo aqui, pede Como é que ela me diz isso aí? Dê que é Tonhão, Silva Um deles é Lucas É, eu não sei, né? Chenelo? Acabassei de covzeiro, tá doutor Não pode, né? Ah, mas lá eu nunca vi nada disso não, doutor Pronto Tem um negócio de viseira aí Eu sei de carro, agora Vocês tão fazendo o que por aí? Tá circulando, normalmente? Não, não, vai comprar um negócio ali pra comer Trabalhar, né? Prontinho, então Pode prosseguir, aí Pode prosseguir Tranquilo, doutor Só atira o chinelo, viu? Sim, sim, sim Deu pra enxergar Eu vou tirar ali Sai da moto aí, sai da moto aí Deixa eu botar aí O garufo aí tava sem capacita Sim, sim, agora eu vou colocar aí, doutor Desculpa aí Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Boa a plantação de mandioca, viu? Sim, senhor Cuidado Quer que eu leve algum outro? Sei lá Não precisa não Não, não Deixa o cara, mano Meu Deus Só faz merda esse patatiro, mano Eu me arrependi desse trouxa, mano Só você que ferra, hein, mano? Eu nunca fui abordado, mano Tem dois minutos que eu tô com você Foi duas vezes já, velho Duas vezes abordado, velho Tá louco, mano? Oi? Ah, é que você que é o azar, mano Eu? Você que só faz merda, porra Sem capacete Eu faço merda, você Não sei se é que você me entende, mano Se é atai, polícia aparece, mano É, eu não Você, mano Eu tô falando que eu não tomei nem uma partida até agora Quer dizer, eu tomei uma Eu não tomei uma, mas, porra Deixa eu botar logo a porra de um tênis lá, logo De novo não, velho É, o que, doutor? Permanecer na moto? Quem é o preparado da moto? Eu, doutor Abordagem de trânsito Tranquilo, tranquilo Vamos ver a placa de moto, né? Doutor, acho que hoje eu bato o recorde Acho que hoje, assim Acho que eu tô anotando aqui Vamos indo Caralho, vai te tomar, mano Três abordagens, cinco minutos é pra poucos Tô aqui na favela Vem aqui, irmão Vem aqui no meio Fernando Silva Exato Sabe o que é esses caras de interno preto aí? Vamos passar o documento do senhor aqui Senhor, senhor Tá morrgador, não? Que pariu, mano Tá louco, mano Três abordagens, mano Correto Vou... Vou seguir em viagem aí Disponha da BAEP É sério? Tranquilo, eu tô Trabalhado Trabalhado Pariu, mano Três Uma boa batida, velho Se vier a abordagem, eu vou pular na moto Ah, vai pra cá do caralho, mano Eu tô fabricando O dia eu chego aí, mano Terceira abordagem já Quando chegar aí é quinta, velho Tá foda aqui, velho Cara, vem que é você e quer abordar, não Obrigado Faltam esses caras querem pegar nós também, mano Aí Tá subindo uns caras de moto aí, eu acho, hein, mano Duas motos subindo aí Não, passou direto, passou direto Tem que entrar aqui por baixo pra ninguém ver, mano Tem polícia atrás aí, não, né? Passou um cara ali agora Trouxo passando aqui Bora, 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 bora Sobe aí Tem que... tem uns caras lá em cima, lá Passa direto Passa direto, vai lá direto Lá que eu tenho que trocar a roupa Tô indo aí Só vou botar a roupa aí Chegou um monte de carro aqui, gás, na favela, mano É, tiozão Pra fugir, né, mano? Puta que pariu Parece esse monte de carro aqui, mano? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Beleza Fala aí, fala aí Tranquilo Então, pai, vamos comer umas mandioquinhas aí com vocês, mano As mandioquinhas? Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem... tem estoque, né, mano? Tem estoque aí? Mas não precisa ser a ponta e pronta e entrega, não Mas não pode ser a ponta e entrega, não Não precisa ser a ponta e entrega, não Ah, entendi Quanto é que você tá querendo aí? Então, é papo de mil aí Vamos querer, viu? Um mil? Que carro que você tá falando? Tranquilo Vai aqui, vai pagar adiantado? Qual que é o negócio? Vai pagar logo Vamos pagar logo Tá um segundinho no rádio aí, só um segundinho Tá de boa Deixa eu ver aqui se dá pra fazer algum descontinho pra vocês aí Tô pagando aí, comprando mil Só um segundo aí Não, tranquilo Aí, vê se você consegue fazer um descontinho, se você não sabe no quê Na cartinha aí pra entregar pros americanos, tá ligado? Entendi, entendi Dá pra tentar fazer um descontinho sim, mano Aí, porque a galerinha... Vai essa galera toda aí? Quanto que tem de cabeça aí, mais ou menos? Mano, é papo de... Oito, dez Dez, arredonda pra dez aí Dez, né, dez de boa Deixa eu dar uma, fazer uns cálculos aqui e já falar com você Só um segundinho Beleza, vai lá, vai lá Ô, quem tá lá no local lá? Tem alguém no local? Trezentos e trinta Trezentos e trinta Trezentos e trinta o quê? De stock Tem trezentos e trinta, né? Eles tão querendo um mil Mil? É, tão querendo um mil Tá, dá pra fazer Vou fazer a dois, nove... É, a duzentos e noventa cada pra eles Que eles tão pegando um mil Aham Então, deixa eu fazer o cálculo aqui E dar um desconto também na parada... Que que é, irmão? Vão querer mais mil aí Totaliza dois mil Duas mil mandioca, aí Duas mil mandioca? Uhum De boa, de boa Vai lá, vai lá Duas mil mandioca Deixa eu fazer o cálculo aqui pra eles aqui, então Calma aí Sim, sim Fiz o cálculo ali Seguinte Vai... Com desconto Vai ficar quinhentos e oitenta, mano Cinco e oitenta mil aí As duas Dois mil E a primeira semana Vou fazer aí Pela metade do preço aí Da parada Vai ficar cinquentinha Porque é... É dez cabeça, né? Isso, isso Vai ficar cinquentinha Depois sobe pra sete quinhentos Porra Deixa eu ir atropelando, caralho Depois só pra sete quinhentos aí Vai dar um desconto de dois quinhentos depois No mês Demorou, demorou Então vai ser cinquentinha com quinhentos e oitenta, né? Exatamente Vai dar seiscentos e trinta Exatamente É, fala aí a conta das Maldivas aí Ó, velho Então, essa conta vem do espaço, tá ligado? Passa pro Japão Emirados abre o Egito Aí chega no Rio ali Que é um túnel novo A conta é dois, mano Tem umas mandioca aí Vocês querem levar a mandioca logo? Ah, eu queria uma macaxeira Se tiver macaxeira, não me leva Tem mandioca Tem umas mandioca prontas aí Vê aí no seu sistema aí Se chegou aí, pai Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha Chegou, chegou, chegou sim, mano Beleza, vamos fazer o seguinte É, nós vai pegar quando Porque a gente comprou uns barracos aí Tá ligado? Sim, sim Aí nós vai pegar quando tiver pronto Passa o seu número aí Pra deixar certinho aqui É carequinha, correto? Isso, carequinha Tá, vou tocar aqui, carequinha Fala o número aí É, 208 Demorou, demorou Deixa eu te dar um toque aqui Isso é polícia? Deixa eu só cidene aí Tá, pô, aqui Isso é polícia? Irene, Irene Mas vê se é polícia aí Dá uma olhada aí É a polícia tá precisando Pra gente dar uma favela aí É a Baeta É Rota, é Rota Rota Rota? De boa Tá tranquilo, tranquilo Aí assim que tiver pronto Eu te dou um toque aí no celular Tranquilo, bota os moleques aí Pra correria já de beleza De boa, de boa Colete, né? Tá valioso Dá um salve aí Pode crer, pode crer Tá tranquilo Eu vou dar um toque pra vocês aí De boa Valeu, valeu, irmão Valeu, valeu, valeu Ah, porra, mano Os caras já tão indo já pra dar merda aí Caralho, tanto de gente, mano 600, nossa, agora a gente vai conseguir comprar arma, velho Agora sim, tio 680 mil, mano Que isso, velho Caralho, paga pra ser burro Essa porra, velho Não, burro ainda vai ficar traindo polícia Esse trouxa, velho Tomei 3 batidas em 5 minutos por causa dessa merda, velho Não, não, é eu, é eu O cara que, tá ligado, eu te vejo de longe Já quer te abordar, não sei porquê Aham, sei não Nunca foi abordado, mano Vou pegar o macaque Deixa aí, mas você não sabe atirar, cara Deixa pra quem a gente sabe Ah, não, ah, não, ah, não Cadê aí, que tu não pegou aí, tu não pegou aí Vai, mamadouro, não vai ficar parado não Pega lá Fala, mamadouro, outro responde, mano Não dá ideia, velho Aham, tô ligado O que tem que fazer agora, mano? Chega aí, chega aí, vamos embora lá Bora, 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 bora Ai, caralho Que tal a porra? Vai, mas eu sou subiu Chega aqui, chega aqui A minha motinha tá aqui, filho Você acha que eu sou burro? Vou de moto pra lá Porra, a polícia ali, mano? Passou em cima? Acho que a polícia passou ali em cima, hein, mano Um, dois, quatro, três, quatro Cuidado aí que eu vi a polícia passando em cima, hein Vai, 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 vai Caralho, mano Eu tô de boa aqui, hein Vamos ver esses coisos ficam pulando como um trouxa Caralho, tem uma moto aqui já, mano Nao Stefan, zwei, nove, dez, hemores Patatinha, ele acaba pegando mandioca nas suas costas, e aí? Ixi! Que que isso, mano? Ah, mano, você tá na corrada, hein? Não tem espaço, vai um pouquinho pro lado dele, carai Ah, ele empinando a bundinha por mal, vixi É, mano, cuidado aí, carai Calma aí, calma aí, vou aí, vou aí Esse preparo da mandioca tá estranho, mano É o nome que você bota também, né? O nome de cavalo? Os meninos, é esquisito, pô, empinando a bundinha Aí, 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 que desfato Cara, essa polícia vinha aqui, na moral, Patatinha Você é o mais traidor de polícia da história, mano Mano, das três, você quebrou duas vezes, velho E o outro cara querendo me multar porque eu tava com um capacete, aquele com visor preto Falou que tem na Constituição que não pode ter aquele capacete Falei, mostra aí, porra, depois... Ah, não tem, não Não, fala aí, me mostra aí, carai Eu achei, se tiver, não uso Mano, é que se ficar com o pro alto aí, sim, mano Pronto, carro, né? Mano, eu tô com o dinheiro pro alto, tá ligado? Eu acho que vocês estão trabalhando muito lerdo aí, mano Tem tudo mais errado Vamos juntar dinheiro aí, mano Comprar uma carra, já, essas viaturas, tudo Tá, porra Mano, eu tomei cinco pontos de multa porque eu tava de balaclava estacionada na contramão Ah, mas aí você é trouxa, porra Qualquer um que eu tomava aí, meu Você é, porra Ah, você tá na contra não, caramba Balaclava não é pra você ficar usando também assim, não, porra Só vai um por vez, Thiago Tá vendo que negócio é feito pra bala? Bora aí, ô trouxa Falta coisa pra caramba, que ainda Vambora, vambora, depois faz mais, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Caralho, o cara te deu 50 coletes Bota aí 15 vezes 50, mano Dá mais de 40 milhões, velho 40 milhões de coletes de graça, velho Vambora, vambora, vambora Gás, é o seguinte, amanhã Amanhã, sexta-feira, mano Deixei pra sexta-feira Todo mundo vai pra rua, mano A gente vai tentar verificar a favela dos caras aí, mano Os inimigos aí, mano, tá ligado? A gente vai atrás, vamos ver como é que tá o esquema Porque tem que reconhecer, né, o inimigo Exatamente, até ele aí, eu tô escutando ele Tô escutando ele aí, mano, cuidado aí Cuidado aí, mano, melhor guardar essas porra Vai porra da roda que a gente vai fazer, ó Tá de boa, tá de boa, só vamos verificando nós, velho Olha lá, lá embaixo, lá embaixo da civil, olha lá, olha lá Não fica aí não, fica aí não com eles olham, fica aí não Caralho, ficar empinando a porra da moto aqui, caralho Oxi Minha mãe do céu Vou dar-lhe uma bicuda daqui a pouco, deixa eu passar aqui de novo aqui Olha as ideias desses caras, mano Deixa eu descer dando empinada aqui que você vai ver o que vai acontecer com ele, ó Se liga, se liga, ó O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, velho E aí, mano, você tá achando que aqui é o que, caralho? Qual foi, mano? O cara passou aí, pô Tá aí, cara E aí, caralho Foi ele que mandou Vem cá, vem cá, eu sei quem é esse trouxa aqui É a porra do BH, isso, isso Aí, ó, cai aí, seu trouxa Aí, ó, cai aí, vai Seu trouxa do caralho Eu dei esse chute nele, galera, porque ele tinha me dado uma porrada e saiu correndo esse trouxa Agora eu peguei ele, mano Cai da moto de novo, caralho Seu trouxa do caralho Se derruba, vai tomar, se derruba, vai tomar Se derruba, vai tomar Caralho Tá metendo louco, porra Tô pinando igual um trouxa aqui Ah, eu também gosto de dar bicuda, porra Você fica com o pinando que você gosta Exatamente, mano, deixa aí, ó Já mandei olhar meu dedão, meu dedão tá calejado pra isso Ah, já é bicuda, já é bicuda Exatamente, mano Ai, 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 ai Ô, os caras já pegaram encomenda deles lá, duas mil? Não Então a gente tem que fazer um negócio, hein Ô, esquisito Que? Vou comprar uma pistola que tá nessa aí pra pista aí, viado Eu quero... Eu tenho que chamar os caras pra vir aqui, tem que encomendar também Eu tô querendo fazer encomenda de dez pistolas aí, você consegue trazer aí? Dez, tem, tem pra hoje ainda Tem pra hoje? Tem pra hoje a gente também tem um helicóptero Se quiser pousar de helicóptero aí é melhor Melhor ainda, pô Só pousar no campo ali e... É, os caras já tem de fuzil aqui, entendeu? Aí a gente já faz um... Entendi, entendi Então, aí já encomenda... Bota dez aí Dez, beleza Dez Vou marcar aqui e pedir teu número aqui Que tu pegou o número do... Do chefe, eu sou o superchefe, porra Tá de boa, tá de boa Tá tranquilo então, só trazer aí que a gente tá aí já Tá esperando De boa, de boa Valeu Tá safe, gajaco Pegamos aí dez pistolão, mano Falei que a gente ia pegar, mano Já tamo com grana pra caralho aqui, fi Olha só quanto dinheiro que a gente já tá ali, ó Um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil, véi E agora tem que fabricar as paradinhas lá dentro, véi Então já volto com vocês rapidão, calma aí Ô trouxa Fala Cê tá ligado que você não ganha na corrida, né? Trouxa do caralho Eu não falei que tipo de corrida, mano Eu falei a corrida de quem perde e ganha, tá ligado? É a corrida de quem perde e ganha, mano Eu tô ganhando, tô safe, mano Tranquilão, tranquilão Servidor deu uma reiniciada, fui lá e logo peguei minha motinha Vou voltar pra favela ali, mano Ganhar tudo que essa moto aí não anda Aí vai cair, ó Ganhei, fi, ganhei Ganha quem perde Ganha quem perde Você é trouxa A motinha é boa, mano, pode tá empinado, hein Ó Caralho, vou chegar lá na favela empinando, olha só, hein Vou chegar lá na favela empinando, se liga, hein Eita, eita, eita Vou subir aquele morrão Calma, calma, calma aí, véi Ih, ai, não deu, mano Vou subir esse morro aqui empinando, se liga, hein Ó Ó Ó Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, caralho Cadê os moleques que entraram aqui não, porra? Os caras tá aqui não, tá lá, tá do outro lado Tá aqui Chega aqui, chega aqui o lugar pra esconder aqui, ó Aonde? Vai ficar batendo na minha moto? Meu Deus do céu, véi Caralho Que isso, véi O cara voou, véi Onde? 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 Aí sim, hein Você não entra aí, burro Agora você não sai não Vai, vai ter que passar Entra aí aonde, ó Como é que o cara passou aqui, mano? Não tem como passar aqui não, véi Entra aí não sai, pô Dá passar, dá passar, dá passar, devagarzinho, dá Caralho, como é que você achou esse lugar, véi Pô, aí sim, esse lugar aqui é top, véi Caralho Que isso, mano Olha isso, véi Aí, ó, que massa, véi Não, não, não Não, não, calma, calma, calma Brincadeira, brincadeira, brincadeira Brincadeira, 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 pô Oxi, brincadeira, mano Brincadeira, caralho Oxi Eu tava só testando só, véi Eu pensei que era boa Vai lá, vai lá, vai lá Trouxa do caralho Caralho, lugarzinho, que massa, véi, ó Que isso, dá pra subir aqui? Olha isso, mano Calma aí, calma, calma Aí, aí, aí Puta que pariu, véi Ah, não, vou ter que ir no hospital, véi Ah, não, mano Porra, tem como ir nessa casa rosa? Vai lá, vou dar pézinho aqui, vai Dá pézinho que eu vou cair, mano Pode ir, porra, aqui você não cai não É a gravidade, pode ir, falei, porra É a gravidade, caralho Aí, ó, porra Parece que é burro Pra subir o resto aqui Ah, pra subir agora é outros 500, mano Não sei nem como é que desce Tem, tem, tem É só pular, pô Bota aqui na frente, ó Vou de frente, ó Minha mãe Pô, caiu certinha, hein Uau, tô até com medo agora, véi Aqui, ó, meio nesse cano aqui, ó Aqui é mais baixo É, mas tem um cano aqui, véi Se eu ralar nesse cano aqui já era Calma aí, calma aí, mano Vou tentar subir aqui, véi Calma aí Acho que dá, véi Por que não dá pra subir aqui, mano? Não dá assim, véi Porra, não dá pra subir, guys Que merda Tá, deixa eu descer disso aqui Eu tenho que ir no hospital agora Por causa dessa merda Cadê me? Dá a mão aí Vou descer, pô Não, dá pra descer, dá pra descer Tá aí Agora eu tenho que ir no hospital nessa porra Vou de garupa nessa moto, véi, só Que garupa, filho Vou tirar essa roupa Não vou com a roupa essa roupa aqui, não Não, vou tirar a minha casa Tá, velho Deixa eu tirar aqui Calma aí Deixa eu descer aqui Se estivesse dando bobera, pega Vai, 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 vai Porque é rápido, tem que ser rápido Tava trancado Entra logo Entra logo Vai ver que tá tentando da matter Bora, 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 bora Carai, véi Se tivesse tanto bobera, já era Já era, véi Tá de tipo de pergunta na esperta Deve ter mais por aqui mano, antes de chegar no hospital deve ter mais por aqui Pra cá Se bobear até no hospital deve ter Pior né Loja de roupa aqui na frente Olha a roupinha, a roupinha do cruzeiro Quando eu tô com a roupinha do cruzeiro, eu nunca caio da moto, na real Vamos ver, vamos ver Ninguém em loja de roupa Tem não, tem não Vira aí que a pasta na frente da Conce já Eu saio no Lutro já Essa motinha é massa hein, não vai falar aqui não Olha de primeira pessoa, chegar no hospital tá de primeira pessoa, vambora Bichinha grita aí, um trouxa passando O PH passou lá É ele ali? Aham Você queria dar uma bicuda nele Caralho, vamos pegar esse carro que tá aí do lado aí logo Trancado mano, tudo trancado Que desgrama Então é isso aí guys, vamos voltando aqui Eu vou terminar o vídeo com vocês Só antes de chegar a favela, se a gente achar algum carro a gente vai pegar mano Eu quero lavar o... Coisa é o carro, desmanchar, quero ver como é que é o desmanche E amanhã a gente vai ir nas favelas dos caras e provavelmente a gente vai invadir uma já mano Que eu já encomendei pistola A gente vai já invadir, cara, nem saber Cara, tinha um cara que sabia, depois ele não sabia mais, é mais estranho, vou ver com ele depois Rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, vai 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 caralho Meu Deus, tá trancado, vambora Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu, véi Tudo trancado, esses caras são burros, não são burros não, véi Que descrama, véi A vontade de deixar ele esperar ele abrir o carro e dar um socão e entrar, né véi Se ele tivesse armado ali dava para render, né Exatamente, mas fazer o que? Precisava daquele carrinho deles, que carrinho deu para carregar bastante coisa, véi Esse cara tu deixa carro aqui, mano E fica ali, tá ligado? Ele é muito esperto Fala Eu vou ficar aqui, o cara falou assim que já estava vindo aqui, demorou? Vai entregar as armas? É, falou para mim no celular Demorou, eu estou indo aí, vou pegar também Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo já ficou pequeno esse aqui, não sei, 50 minutos Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Patatilho, em 5 minutos a gente tomou 3 de abordada, mano O bicho só traz desgrama, véi Então no próximo vídeo a gente vai lá na favela Vamos pegar a pistola com os caras ali, as armas que a gente recomendou E vai visitar as outras favelas, ver como é que é Provavelmente a gente vai invadir uma, demorou? Então valeu, falou, até o próximo vídeo Tá ali a favelona, mano Todo mundo lá dentro, lá, demorou? E fui, mano E aí Legendas por TIAGO ANDERSON